Um salve para os amigos aqui do canal. Pessoal, o furacão Aida, que entrou ali a sul dos Estados Unidos, pela cidade ali de Nova Orleans, ele causou muitos estragos e seguiu a leste. Perdeu força e foi reclassificado como tempestade tropical, mas não menos destrutivo. Provocou alagamentos repentinos, que trouxeram chuvas recordes para essa região. Tu vai ver as imagens e os detalhes aí durante o vídeo. O furacão Aida, que entrou a sul dos Estados Unidos, atingindo Nova Orleans, tu acompanhou tudo aqui no canal durante o final de semana, ele foi rebaixado para tempestade tropical, mas não menos perigoso como tu vai ver aí. E se tu curte ficar por dentro do que acontece no clima, no nosso país e no nosso planeta, já desce ali e te inscreve no canal. Também ativa o sininho, que assim tu ajuda na divulgação de ciência e clima, de forma séria e sem sensacionalismo. E as consequências foram muitas. Infelizmente, pelo menos 45 pessoas morreram em decorrência das enchentes que atingiu a costa leste dos Estados Unidos durante a passagem da tempestade Aida. Os efeitos do furacão desencadearam inundações muito grandes em velocidade recorde. Isso em Nova Iorque, na Filadélfia e em outras partes do leste dos Estados Unidos. As águas, de forma repentina, inundaram metrôs e trouxeram aí muitas consequências para o trânsito, para fornecimento de energia elétrica em Nova Iorque e na região. Houve também o surgimento de muitos tornados que apareceram aí debaixo do raio da tempestade e também destruíram muitas casas, como tu tá vendo aí nessas imagens. E pelo que eu pude apurar nas minhas pesquisas aí, pessoal, teve um problema muito sério. O sistema de monitoramento e alerta nos celulares das pessoas, que funciona muito bem nessa região, na questão de tempestades de neve no inverno, ele simplesmente não aconteceu durante essa tempestade. O pessoal foi pego de surpresa. Provavelmente, se houvessem os alertas, teríamos, de repente, evitado muitas mortes, né, pessoal? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. O pessoal aí, o povo, foi pego totalmente de surpresa pela quantidade de água que aconteceu em tão pouco tempo. Na área da Filadélfia, o rio subiu dois metros acima do seu nível normal, provocando uma grande inundação na manhã de hoje, afetando ruas, atrasando serviços ferroviários de ônibus na cidade. Fechou prédios comerciais e o pessoal teve que ficar em casa, né? Trabalhar hoje em casa e ir rezando, rir para que não acontecesse nada nas suas residências. Na cidade de Nova York, as equipes resgataram passageiros de trens parados no metrô. Como tu viu antes ali as imagens, o metrô foi invadido por água. Pessoal, essa imagem que tu viu ali é impressionante de uma vaca que acabou ficando em cima das árvores, mas isso foi mais a sul. Então tá, pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje para vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha isso com os teus amigos que gostam de saber e fica atualizado sobre o que acontece no clima no nosso planeta. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!